Abertura Depois de um período de aparente calmaria nos protestos, São Paulo voltou a ter manifestações como essa. Os motivos, porém, variaram. Começou com o Fora Cabral e com o slogan Adeu Amaril. São críticas à Polícia Militar Carioca e ao sumiço do pedreiro Amarildo no Rio de Janeiro. Segundo o dia de protesto, o foco passou a ser o governador Geraldo Alckmin e a Polícia Militar Paulista. Segundo os manifestantes, o foco principal do protesto é para que se investigue as suspeitas de cartel no metrô de São Paulo. Abertura 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 Abertura